Agora, mais uma bomba em Samarafagundes, como se não sofrêssemos um verdadeiro bombardeio. A partir de hoje, os medicamentos já podem ter reajuste até 10%. Você está falando sério comigo, é? O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em resolução publicada no Diário Oficial da União. As empresas também devem dar ampla publicidade aos preços dos medicamentos. Essa ampla publicidade, não sei como vai acontecer, mas vamos saber, e as farmácias devem manter visualmente os valores à disposição do consumidor e dos órgãos de fiscalização. O reajuste no setor de medicamentos acontece geralmente todo mês de abril. No ano passado, o governo suspendeu os aumentos por 60 dias. Este ano, até o momento, os aumentos não foram suspensos pelo governo. Deixa eu só fazer um breve comentário aqui. Lamentável. Essa coisa é muito séria, principalmente nesse momento. É lamentável, exatamente nesta situação de exceção que nós vivemos, nessa crise dramática que eu nunca imaginei que vivêssemos, uma situação, uma gravíssima crise que vivemos, exatamente agora, exatamente agora, vamos ter aumento de medicamentos. Precisa dizer mais? Faltam sensibilidade e compaixão. Sobram oportunismo e interesse financeiro. Lamentável. Eu vou te contar uma coisa, hein? Nesse momento, não, não, peraí, peraí, peraí. Agora é que a gente não vai ter esse aumento, né? Já que nós ganhamos rios e dinheiro, os tubos, por décadas e décadas, vão dar uma suavizada para a rapaziada, não vai ter aumento não, tá bom? Beleza? Não poderiam fazer isso? Mas é o lucro pelo lucro, lucro maldito. Então, vamos lá.